Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Se você já tá aqui há algum tempo, senta aqui, puxa aqui, bem-vindo de volta. Vídeo de hoje, como o pessoal gostou bastante das minhas indicações de séries originais da Amazon, eu vim indicar as minhas séries favoritas originais Netflix. Primeira série que eu vou indicar, assim, elas não estão em ordem de preferência, só estão aleatórias, mas são originais Netflix. São séries produzidas pela Netflix. Primeira série, mais óbvia que eu não existe, é Dark. Gente, a minha cabeça derreteu, o meu cérebro virou sopa com essa série. Amei, assim, eu achei o final meio... Mas ainda assim, compensa. A série inteira compensa, mesmo aquele finalzinho meio mais ou menos, que a gente demora um pouquinho pra entender. Mas eu curti muito a finalização da série, achei que ela foi terminada de jeito bem redondinho, sem deixar a ponta solta, adoro quando isso acontece. E a história é maravilhosa, a fotografia dessa série... Eu nem vou contar sobre a série, porque, tipo assim, se eu contar... Eu vou contar muito mal e aí capaz eu dar spoiler, então, assim, vai lá ver. Eu só digo isso, se você não assistiu o Dark e você ouviu esse barulho que o povo fez a respeito da série, vai e assiste, porque, assim, muito boa. Segunda série que, assim, ela tem um lugar especial no meu coração, e ainda não acredito que ela foi cancelada. Mas, assim, eu amo com toda a minha força, com todo o meu coração, ela sempre vai ter um lugar especial na minha vida. É Anne with Anne E. É uma série baseada em vários livros, são livros bem antigos, por sinal, mas que estão sendo relançados agora. Enfim, conta a história da menininha que é uma órfã, chamada Anne, e ela é adotada por um casal de irmãos. Não que eles são um casal-casal, eles são um homem e uma mulher, que são irmãos. Nesse sentido, eu quis dizer, pelo amor de Deus. E aí, ela aborda muitos temas atuais, mas de um jeito tão sutil e tão suave. A trilha sonora dessa série é muito boa. A fotografia também, minha nossa senhora. A gente se apaixona por todos os personagens, e ela dá um quentinho no coração, se termina aquela série chorando de saudade e de... Meu Deus, que fofo! Mas, sério, essa série é tudo! E ela não... Ela foi descontinuada, né? Ela foi cancelada, mas eu, particularmente, achei que o final ali meio que deu uma arrematada boa, sabe? Não foi aquele final que deixou tudo aberto e é isso aí, acabou. Não, eu acho que eles conseguiram dar uma finalizada muito boa. Na minha concepção, é como se fosse o final de um dos livros, porque acho que são seis livros, se não me engano. Então, é como se fosse, sei lá, o final do terceiro livro. Tipo, dá uma... uma... uma amarrada boa, assim. Terceira série que eu vim de cá também, que eu fiquei apaixonada por essa série, é a série Drácula. Ela é uma minissérie, na verdade, só que os episódios são gigantescos, então... É como se fosse um Game of Thrones da vida, só que, tipo, com três episódios, literalmente. É uma minissérie, de uma temporada só, tem três episódios. E eu amei essa série em tantos níveis. Eu não gostei do final. Pra mim, podia terminar no segundo episódio, que a coisa, assim, fica um final, tipo assim, que te faz pensar como é que a situação estaria agora. E eles tentam reproduzir isso no terceiro episódio, só que eles não conseguem e fica muito ruim. É... eu não gostei, mas se você quiser dar uma chance no terceiro episódio, dê. Às vezes você vai gostar. Mas a série em si é muito bem feita. Enfim, é uma série muito boa e é muito bem desenvolvida. E, assim, ela... é que nem eu falei, ela tem uma hora e pouco de episódio, mas, assim... Compensa. É como se fossem dois filmizões, assim, só que falando do mesmo assunto. E é ótimo. Terceira série que eu vou indicar é a Jessica Jones. Bem honestamente, eu assisti as duas temporadas e eu não assisti a terceira. Ou tem uma quarta, eu não sei como é que tá a situação, porque eu parei de assistir. Mas até onde eu parei, a série tava tudo. Eu ainda prefiro a primeira temporada de todas. Das minhas favoritas, eu prefiro a primeira temporada. Porque, sei lá, eu acho que ela é muito mais interessante visualmente falando e histórica... Historicamente falando. Narrativamente falando, o que seja. Agora, a segunda temporada eu já fiquei meio... Bem honestamente, eu não lembro quantas temporadas que tem. Eu não lembro quantas que eu assisti, mas pra mim a primeira é a favorita. Pela última série que eu vou indicar é um pouco polêmica, porque tem gente que gostou e tem gente que não gostou. Eu sou uma das pessoas que gostou, porque eu não li livro, não li HQ, nem sei se tem HQ, mas enfim... Não sabia nada da série quando eu fui assistir, que é The Witcher. Eu adorei a série. Assim, obviamente que Harry Cavill, de peruca branca, não convenceu. Inclusive, é muito engraçado. Mas a série em si tem uma história, um background, assim, muito massa. E ela se desenvolve de maneira que eu não esperava. Eu olhava assim, mas será que isso vai acontecer? E aí não acontecia. Ela zoava a minha cabeça muito. Mas é muito boa. E eu tô muito nessa vibe de história mais fantástica, puxando um pouco pro medievalzinho, assim. E eu curti muito a série. Eu não sei, não fiquei sabendo se vai lançar a continuação, mas eu gostaria. Por último, mas não menos importante, eu vim de calmar a série, que assim, eu comecei não gostando, achando muito... Mas hoje em dia, assim, eu tô salivando pela próxima temporada, que é La Casa de Papel. Eu falei que eu era previsível, tá? Gente, La Casa de Papel desgraçou a minha cabeça. Tem todo aquele drama já conhecido, mas assim, muito massa. A última temporada que saiu, eu fiquei mal, eu fiquei triste, eu fiquei brava, eu fiquei com ódio de algumas coisas. Mas assim, adorei. Eu adoro o Professor, eu adoro a Tóquio. Mas se você não quer dar uma chance pra essa série por algum tipo de preconceito com algum... Esse tipo de drama, dá uma chance, porque é muito bem pensada e... Sério, a primeira temporada não é original da Netflix, mas as próximas estão sendo, então conta. Vai assistir se você não assistiu, é muito boa, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo com quais séries originais Netflix são as suas favoritas e que você me indica. Também se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber notificação sempre que eu postar vídeo novo, tá bom? Então é isso, meu beijo de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!